Como eu falei, as competições são importantes. Tem um peso maior a Libertadores, mas ninguém quer deixar passar um Campeonato Carioca. Até porque o Campeonato Carioca é importante, o clube é importante para o jogador também. Quem não ganhou quer ganhar de novo, quem já ganhou quer ganhar de novo, quem não ganhou vai querer ganhar. Então é a motivação, quem tiver um elenco bom para jogar as duas competições, eu acho que tem um favoritismo para iniciar o ano bem.